Sim, 10, não, 0, abstenção 0, quórum 11, matéria então aprovada, o projeto de lei do Senado 1583 de 2015 será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no diário do Senado Federal. Uma matéria mais para a pauta do plenário do Senado Federal.